Os problemas e conflitos são naturais nas relações humanas e empresariais e cada conflito pode ter um método adequado de solução. Nós vamos continuar a falar mais sobre essas formas, esses métodos de solução de conflitos. Aqui no estúdio eu recebo a advogada e professora Maíra Castro que lança hoje à noite inclusive um livro que trata sobre o tema. Bom dia. Bom dia, Dabé. Tudo bom? Tudo bem, professora. Nós vivemos uma sociedade aí sobre a cultura do litígio. E a mesma sociedade que reclama da justiça, uma celeridade, reclama portanto da morosidade, é a sociedade que acaba contribuindo nesse processo. Como é que tem sido aí essa percepção, como pesquisadora inclusive, dessas formas adequadas, digamos assim, de solução desses conflitos? Isso. É perfeito sua colocação porque, vejam, nós temos mais de 77 milhões de processos em tramitação no poder judiciário hoje. E quem leva esses processos até o judiciário somos nós. Então nós temos uma ausência, assim, de outras formas, de outras culturas de resolver conflitos e acabamos tendo como única porta de acesso à justiça o poder judiciário. Quando, em verdade, existem vários outros métodos, como a mediação, a conciliação, a própria negociação, que aos poucos a população tenha se apropriado dessas metodologias como uma via também efetiva, célebre, adequada de resolução de conflitos. Então, de fato, é uma perspectiva de mudança de cultura, de sair de uma cultura do litígio para uma cultura de pacificação, de diálogo, de buscar vias mais satisfatórias, digamos assim, de resolver essas demandas. E essas datas, como por exemplo, a partir de segunda-feira, essa semana nacional de conciliação promovida pelo CNPJ, elas contribuem nesse sentido, mudar essa cultura? É muito importante a atuação do CNPJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, porque desde 2010 eles têm uma resolução que institui uma política judiciária nacional. Então o CNPJ é um ator principal nessa divulgação, digamos assim, nesse estímulo dos métodos adequados. E ter uma semana inteira destinada para o debate, para a realização de sessões de conciliação, para introduzir essa temática na sociedade, é de extrema relevância. É algo que me deixa muito feliz de nós termos esse espaço em uma semana de novembro como iniciativa do próprio poder público, do próprio poder judiciário. Como são métodos muito recentes, quer dizer, o próprio Código do Processo Civil de 2015, recentemente, deixou claro lá que os defensores públicos, os membros do Ministério Público, o juiz, enfim, todos esses atores sociais precisam estimular esses métodos. É muito recente, mas então são desafios do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Na sua obra, você faz uma crítica, inclusive, quanto à necessidade de despertar para a qualidade dessas resoluções, não é? Mas ainda em relação à quantidade, tem se buscado mais? É preciso perceber isso, inclusive, usando meios digitais para essas resoluções? Perfeito. Nós tivemos aí, nós vivenciamos uma crise numérica do poder judiciário. Então, como mencionei, são mais de 77 milhões de processos. E isso é um sobrecarregamento. E como resposta a essa sobrecarga, acabaram vindo aí ações de incentivo a esses métodos de resolução de conflitos. Só que isso acaba por comprometer um pouco a qualidade no desenvolvimento desses métodos. E o que a gente está buscando é alinhar. Que nós façamos mais, mas façamos com igual qualidade, que é para a reestruturação de diálogos, que é para possibilitar a identificação de interesses. Então, a medida já está até implementada, mas o que a gente está buscando é aprimorar. E ela tem sido realizada, sim, de modo online, principalmente com o contexto de pandemia que nós estamos inseridos. Os métodos de resolução online, eles existem, as varas de família têm feito sessões virtuais, os centros judiciários têm feito sessões virtuais, para possibilitar a continuidade mesmo desses serviços. Essa obra que vai ser lançada hoje à noite aqui em São Luís, qual é a proposta que você faz? Você faz uma análise, um diagnóstico, mas que propostas são apontadas nesse trabalho? Aliás, pesquisa tem data para começar, para terminar não tem, né? Mas que proposta você suscita nessa obra como caminhos interessantes para qualificar mais essa mediação? A obra, ela fala sobre um agir comunicativo, de instaurar espaços de diálogos efetivos dentro do próprio Poder Judiciário. Então, eu questiono como é que o nosso Judiciário tem conversado com a população, qual é o tipo de fala que tem sido feita, né? Tu, como trabalhas, como comunicação, sabes a importância de ter diálogos efetivos e que, de fato, comuniquem. Então, a proposta, e aí sem dar nenhum tipo de spoiler, porque eu espero que todos tenham conhecimento com relação à obra, mas a proposta é fazer essas reflexões sobre acesso à justiça, sobre diálogo, de identificar quais são os pontos que esses centros judiciários podem aprimorar, né? A questão dos próprios, quantidade de audiências por dia, tempo disponível para a realização de cada sessão de mediação. São alguns aspectos que eu analisei no decorrer desse trabalho. É interessante essa mudança cultural, porque, em geral, a gente tem uma expectativa de que o outro resolva os nossos problemas, né? Seja, e aí no caso da justiça, na figura do juiz ali. Esses métodos adequados de resolução de conflitos não são concluídos por decisão do magistrado, né? Mas há um documento redigido, afinal, por uma pessoa competente e qual é a segurança jurídica desse documento? As pessoas podem confiar, realmente, porque às vezes as pessoas falam, não, vou tentar um outro caminho, porque esse aí, de repente, não é tão seguro. Isso é mito, né? Tudo que é novo gera uma certa desconfiança, né? E é assim com esses métodos, mas fiquem tranquilos, porque tem total validade. O próprio Código de Processo Civil, que tu já mencionaste, ele fala que esse documento, depois de homologado pelo juiz, tem a mesma força de uma sentença judicial. E mesmo antes dessa homologação, que é como se fosse um atestado de validade, mesmo antes dessa homologação, ele já vale como título executivo extrajudicial. Para o bom português, significa dizer que se não cumprir, nós temos formas de exigir o cumprimento desse documento. Então, é um método válido, que tem segurança jurídica, vai trazer maior celeridade, que vai possibilitar a autonomia desse jurisdicionado de, bom, esse aqui é o caminho, é o melhor caminho para seguir nessa solução. Queria que você fizesse um convite para as pessoas, então, para o lançamento do livro, hoje à noite, aqui em São Luís. Então, queria convidá-los, todos aqui que nos assistem, vou lançar hoje o livro Teoria do Agir Comunicativo, às 19h, lá no prédio da pós-graduação da UNDB, que fica no Golden Shopping. Aqueles que tiverem interesse na temática, estão convidados. Também estamos com o livro disponível no nosso site da editora, Lumen Júris, aos que tiverem interesse, agradeço aqui o espaço. Obrigado, professora e advogada Mayra Castro, que lança hoje essa obra aqui na capital. Obrigado pela entrevista. Obrigada.